Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar um like no vídeo caso você goste do conteúdo. Bom, essa daqui é uma questão do Mackenzie, diz o seguinte, o volume de gás sulfídrico liberado na CNTP, que são aquelas condições normais de temperatura e pressão, quando 0,02 mol de sulfeto de sódio reagem com ácido clorídrico em excesso, será? Bom, primeiro, você tem aqui uma equação química, eu vou representar essa equação um pouquinho maior aqui e a gente tem que ver se a equação está ou não balanceada. Então, temos aqui o sulfeto de sódio mais ácido clorídrico, vão produzir juntos cloreto de sódio, NaCl, mais o H2S, que é o nosso gás sulfídrico. Então, olha o que o exercício quer. Ele quer que você calcule o volume do ácido sulfídrico, que é liberado, quando 0,02 mol de sulfeto de sódio. O sulfeto de sódio, o que eu vou saber com relação a ele é número de mol, tá bom? Primeira coisa, exercício. Tem uma equação balanceada? Bom, tenho dois sódios aqui nos reagentes. No produto eu tenho um, então vou colocar um dois aqui. Esse dois dobra a quantidade de sódios, dois vezes um, dois, e dobra a quantidade de cloros, então vou ter dois também. Se eu tenho dois cloros, no reagente, onde eu só tenho um cloro, tenho que colocar um dois aqui na frente, vai dobrar a quantidade de cloros. Aí, a quantidade de hidrogênio também é dobrada, duas vezes um, dois. Mas lá no produto, aqui, ó, um vezes dois, dois, já tem dois hidrogênios, e um, show, pro resto tá tudo ok. Então, o que a gente precisou pra balancear essa equação? Colocar dois mols aqui, dois mols aqui, um mol aqui, e inicialmente, onde não tem nada, é um mol também, tá bom? Então, a nossa proporção, ela ficou entre um mol de Na2S e um mol de H2S. É essa proporção que me importa, porque aqui, no caso, a gente vai trabalhar com o valor de mol do sulfeto de sódio e o valor de volume do H2S. Ah, professor, então se eu não tivesse feito o balanceamento, ia dar a mesma. Nesse caso aqui, ia, tá? Porque a proporção deles é um para um, como estaria aqui inicialmente. Só que você não tem como saber isso se você não fizer o balanceamento, né? E se a proporção fosse um para dois? Dois para quatro, dois para oito, né? Não, dois para quatro é a mesma coisa, um para dois. Mas, então, assim, você tem que observar a proporção, isso é importante. Agora, o que a gente tem que fazer? Quantos mols eu tenho de sulfeto de sódio? Eu tenho aqui, ó, um mol. Então, com um mol de Na2S, esse mol não é o que a gente realmente tem. Esse é o que a gente tem pela equação balanceada, tá? O que a gente realmente tem do sulfeto de sódio é o que a questão falou aqui, ó, 0,02 mol. Mas, pela equação balanceada, temos um mol dele. E um mol dele produz quanto de volume de H2S? Pessoal, ali foi falado que estamos na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. E nessa CNTP, o volume que a gente vai usar, o volume molar, ele é de 22,4 litros por mol. Independente do gás que você esteja trabalhando, se tiver um mol, você tem 22,4 litros. Como aqui eu tenho um mol, eu já vou colocar aqui litros, ó, que eu tenho 22,4 litros de H2S. Ah, professor, mas se aqui fosse, então, 2 mols, aqui você ia colocar 44,8 litros, tá? Então, você tem que multiplicar esse valor que aparece aqui, o coeficiente, pelo 22,4, quando você está trabalhando com o volume. Só que o exercício, então, olha só, pela equação balanceada, um mol está para 22,4 litros de H2S. Só que o exercício, ele fala que a gente tem um mol. Não, ele diz que a gente tem 0,02 mol de Na2S e quer saber qual é o volume em litros que a gente vai ter do H2S produzido quando o 0,02 mol dele reage com o excesso aqui do HCl. Então, você não precisa se preocupar com o HCl, tá? Ele tem o suficiente para reagir. Aqui é só fazer multiplicação cruzada, gente, uma regrinha de três. Aí eu vou jogar, deixa eu ver como que a gente poderia fazer. Eu posso jogar essa vírgula aqui, ó, uma, duas casas para a direita aqui, e aí a gente teria o número 2 vezes 10 a menos 2, tá? Então, eu vou fazer a conta com 2 vezes 10 a menos 2, só para ficar mais rápido, ó. 2 vezes 10 a menos 2. Quanto que dá 2 vezes 22,4? Vai dar 44,8 vezes 10 elevado a menos 2, tá? E x vezes 1 vai dar x. Pronto, já encontrei o meu valor aqui. Só que esse valor, ele está representado com notação. Eu vou tirar esse 10 a menos 2 voltando a vírgula aqui, ó, uma, duas casas para a esquerda. Aí esse expoente vai aumentar em duas unidades. Ele vai virar 0. Então, eu vou ter aqui 0, deixa eu representar aqui na frente, ó. Vai ter 0,448 vezes 10 elevado a 0, que é o nosso x. 10 elevado a 0 é 1, e 1 vezes 0,048 é o próprio 0,0, opa, é o próprio 0,448, né? Então, deixa eu marcar aqui, 0,448 é o número de litros, esse é o volume que a gente vai ter de H2S, tá? Bom, foi calculado, então, este volume de H2S e a alternativa aqui que seria a nossa correta seria a letra E, 0,448 litros. Bom, pessoal, terminamos aqui a resolução de mais um exercício de Química. Espero que você tenha gostado, espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução deste exercício. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal do Estuda Mais. Caso você precise de ajuda para resolver questões de Química em aulas particulares, por exemplo, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, que está na descrição do vídeo para agendar a sua aula. Te encontro numa próxima vídeo-aula aqui pelo YouTube. Um forte abraço e tchau, tchau!